Fala moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Bom pessoal, o jogo de hoje, na verdade, não é um jogo E sim, meio que um aplicativo, ok? Que vai mostrar como as pessoas serão daqui 20 anos Mas antes de mostrar pra vocês Eu quero avisar que hoje teremos live stream Às 7 horas da noite O link tá aí na descrição Rápido, já entra no link e dá o seu like E depois, às 7 horas, você volta aqui Hoje é sexta-feira, cara Sexta é dia de comemorar Comemorar, 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 comemorar Então, às 7 horas da noite, vamos curtir junto aí O casamento entre eu e a Helena Cara, o negócio vai ser louco, sério E hoje tivemos mais 5 vídeos além desse Meio-dia, duas, três, quatro, seis e oito da noite Só tem vídeo fera Então fiquem ligados aí no canal, beleza? Bom pessoal, o nome do site é Futuri... Futur... 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 Futur Self Futur Self Futur Self Bom, vamos lá Eu já disse que o objetivo é mostrar como as pessoas ficarão daqui 20 anos E eu selecionei algumas pessoas em específico, né? Bom, vamos começar comigo aqui Vamos ver como eu vou ficar Vamos ver como eu vou ficar daqui 20 anos, cara Eu tenho medo de ver como eu vou ficar, mas tudo bem Ok, vamos ver se tá tudo certo aqui Não, não tá nada certo, calma aí Boa... Eita, cara... Nossa, tá tudo torto, velho Senhor... Senhor... Ok... Aqui tá certo... A boca tá totalmente errada, o nariz também Mas não tem problema, a gente arruma, né? Aqui é a boca Aqui pra baixo Eita, caraca, isso aqui é o nariz, tá? Aqui... Vai sair uma desgreta esse negócio Vocês vão ver Calma aí, galera, calma aí Vamos arrumar esse espondinho aqui Esse espondinho é o que define a nossa vida Ok? Define se a gente vai ficar feio ou bonito Eita, preula A gente já pode dar future self Aê Legal E fechou Beleza Beleza, tá feito Ah, se tem a boca ainda, cara Bom, enfim Vamos colocar aqui assim Deixa, tá bom Vamos ver como eu vou ficar Vamos ver Eu sou um macho Sou um homem Eu tenho 18 Meus olhos são marrons E a cor da minha pele é assim É, acho que é assim Mais ou menos assim Beleza Agora vamos ver aqui Tem a porcentagem ali De como que tá ficando pronto Ai, cara Vai vir tudo torto Deixa eu ver Eita Moleque, vem um ET, velho Eu vou virar um ET daqui a 20 anos Como assim? Como assim, velho? A única coisa que tá no lugar certo é meu olho, velho What the fuck? Pela madrugada, sai fora, rapaz Você tá de brincadeira com a minha cara, velho? Sai fora, tchusca? Tchusca, vai Você é louco Que coisa horrível Nossa senhora Se eu ficar desse jeito Se eu ficar desse jeito Ninguém vai me amar Olha isso A minha boca é no queixo Caraca Que coisa nojenta, cara Se eu ficar assim daqui 20 anos Eu vou ficar bem, bem mal Bem mal mesmo Ok Vamos para a próxima Ok, galera Agora eu vou escolher A Helena Eu quero ver como que a Helena Vai ficar daqui 20 anos Né? Porque daí, né? Se a gente ficar muito feia A gente vai Brinco! Você tá brincando Tô brincando Você pode Oh Como que vai ficar feia Se na foto ela já fica perfeita Como? Não tem como ficar feia Olha isso Tá perfeita Beleza Não tem mais o que arrumar Eu acho, hein? Acho que assim já tá ótimo Vamos ver aqui como que ela vai ficar Galera Vamos lá Vamos ver Ela é Female Tem menos de 18 E tem os olhos Marrons Marrons A cor é essa mesmo Vamos ver como ela vai ficar Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha só Olha só Olha só Caraca Vamos ver 80 e 90 E Oh Crazy, hein? Ficou bonitinha, né? Ficou estragada do lado direito Eu quero dizer, é você É apenas você Em 20 anos Tudo Ficou tudo estragado Ficou tudo estragado Ficou tudo estragado, né? Mas você deve estar ansioso Para falar sobre o futuro E aí? Eu não sei onde começar Bom, vamos lá A lei até que ficou É muito melhor que eu, né? Porque, tipo, eu fiquei Uma porcaria E eu não existo Aquilo lá não existe Aquilo lá não existe, cara Vamos para a próxima pessoa Bem, naturalmente Eles são digitais agora Você pode levar eles de qualquer lugar Uma pessoa que eu vou escolher aqui Que eu quero ver como vai ficar É É o Tem o Wolf O Silvio O Faustão O Harry Potter A cabecinha aqui De resto De resto Já não tem conserto, meu filho Você já tem mais de 70 anos Se fosse consertar Já tinha consertado Tá bom? Você é homem Tem mais de 90 Tem que ter mais de 90 ali, né? Os olhos marrons E vamos ver a cor dele Beleza Vamos ver como que Silvio Santos Vai ficar daqui 20 anos Tomara que não apareça O caixão, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha só O dele tá até travando ali No carregamento Porque Tão procurando O caixão Tão procurando tudo E não acha, né? Não acha que Silvio Santos já Né, Silvio? Né? É, Silvio Tá, tá Tá difícil Tá difícil Conseguir envelhecer Você 20 anos Porque você já tá No topo da velhice Realmente eu acho Que você bugou o programa O cara não bugou o site É sério isso? Mano, o cara bugou o site Galera Galera Não tem como O site não consegue Ler o Silvio Santos Daqui 20 anos Sério Não consegue Infelizmente Ele Ele bugou o site Né? Tudo bem Galera Tudo bem Silvio Tamo junto Cara É nóis Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Ok? Vocês viram como que eu Como que a Lê A gente vai ficar Daqui 20 anos Cara 20 anos mesmo Você tem noção disso? Eu nem sei Eu juro Eu não tenho a mínima noção De como eu vou ficar Daqui 20 anos Aquilo ali Eu não vou ficar Pelo amor de Deus Só se acontecer Algum imprevisto Na minha vida E eu arrebentar Minha cara Em alguma Parede Algum chão Aí Né? Mas de qualquer forma Deixa eu ver Como que eu vou ficar aqui Ai caraca Derrubei tudo Aí localizou Localizou Ok Agora vamos ver Como que eu vou ficar Realmente Daqui Daqui 20 anos Que aquilo lá Me assustou um pouco Sério Me assustou um pouco Tomara que essa agora Seja um pouquinho melhor Tomara que agora Seja um pouquinho melhor Vamos ver Vamos ver Ó O meu não bugou Nos 10% Graças a Deus Nossa Eu fiquei horrível Nessa foto Eu vou parecer Uma pessoa De 60 anos Eu vou parecer Um velho De 60 anos Caraca Que coisa horrível Tomara que esse site Esteja errado Cara Tomara que esse site Esteja errado Mas enfim Galera Like favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me siga no Twitter Resende Na descrição Instagram Também está aí Na descrição Resende Na área oficial E Ele está falando Igual eu? Não né? Ok Enfim pessoal É isso Ok Live stream Hoje é 7 horas da noite Não percam Porque vai estar a época EAR Olá Olá igo